O vice-primeiro-ministro Francisco Calboadilay clarifica a carta de notificação para o trabalhador para a instituição e a empresa pública no Instituto Público. Ele vai tutelar o Ministério Coordenador de Assuntos Econômicos. E agora, o sábado recebeu o fulano de novembro de Tindanei, vice-primeiro-ministro, ministro-coordenador de Assuntos Econômicos, do ministro de Turismo e Ambiente, Francisco Calboadilay, a carta da Rádio notifica o trabalhador Sira, que é o serviço e o instituto público no empresa pública. O trabalhador Sira não contrata se remata a Rádio tolo no resíduo fulano dezembro, não sei lá renovar. Francisco Calboadilay clarifica a carta da notificação para a empresa pública no Instituto Público. Mas tem notificação de Badei, Trabalhador Siracnebe Serviço e Empresa Pública, no Instituto Público Hiracnebe, Tutela e Ministério Coordenador Assunto Econômico. Carta notificação de Ratatim, baseia para decreto-lei número Ratnullo-Ressignan, Barra-Riungor-Banullo-Ressentoro, nebe estabelece orgânica nono governo constitucional. O artigo 2º e 3º autoriza o dirigente máxima e o Instituto Público da Empresa Pública, onde notifica funcionário contratado Siracnebe Serviço e Empresa Pública, nebe contrato sem termina, e a lorantullo-nullo-Ressignan, fulano dezembro-reungor-nullo-Ressentoro, sei lá e refate, onde renova-tan Siracnebe Serviço e Empresa Pública. Juvenal da Silva, Nudo Moraes, Barra-Retateli.